E aí meus meninos do YouTube, tudo legal e bacaninha com vocês? Galera, hoje aqui nós vamos fazer um jogo rápido aqui só para ensinar um macete Na verdade eu já ensinei esse macete aqui É porque alguns inscritos tem perguntado com frequência para mim, tanto no PV quanto nos comentários de alguns vídeos Qual VioFinder dá certo aqui na caixinha da SJ4000, da câmera de ação Aí eu respondo até achando graça porque não tem nenhum que dê certo aqui Olha, para você ver, eles são sempre maiores, tanto para cá, verticalmente como horizontalmente Eles nunca dão certinho, porque isso aqui é feito para encaixar na tela de algumas câmeras específicas Que eles são feitos para elas Aí no caso, vendo aqui, ele não encaixa bem, fica sobrando tanto um pedacinho para um lado como para o outro Aí vamos fazer o que? Como eu já tenho mostrado alguns vídeos meus aí, eu tenho feito essa peça aqui Até deu errado aqui no corte aqui, mas esse aqui não tem problema não Não vem ao caso A gente tem que fazer uma peça dessa aqui de PVC É simples, é só esquentar o cano de PVC E colocar ele sobre uma tábua, a mesa e colocar um peso em cima Também plano e na hora que ele esfriar ele já fica bem retinho Aí é só fazer essa marcação Eu pessoalmente gosto de fazer isso aqui Eu corto isso aqui, justamente para poder fazer a limpeza entre a lente aqui E o acrílico aqui Tem gente que não gosta de fazer isso aqui, deixa vedado Não tenho nada contra também, se você quiser arriscar pode fazer Mas eu já tive experiência ruim, alguns amigos meus também já tiveram experiência Como na nossa região chove muito e tem a questão do seu corpo estar quente O ambiente naquele clima evaporando a chuva Aquele mormaço no caso, para ser bem específico À noite isso aqui ele cria uma névoa aqui dentro e aqui no acrílico É condensação, em outras palavras, é condensação Aí a gente retira isso aqui, faz a limpeza e a imagem fica perfeita Mais um macetezinho falando também sobre isso aqui, a câmera Toda vez que você for usar, você pega um paninho e passa aqui Deixa bem limpinho isso aqui E tanto a lente como aquilo ali, a tela da câmera Que vai ficar perfeita a imagem, você não vai ver a imagem embaçada Limpando a lente também, lógico né, tem que limpar a lente Voltando aqui da peçazinha de PVC A gente vai fazer isso aqui, vai fazer o corte aqui Na tela do acrílico aqui, na tampinha Que é essa tampinha aqui Ela sai gente, isso aqui não precisa tirar o eixo É só puxar, coloca ela nessa posição aqui Quase paralelo com a caixinha e puxa Ela é só encaixada, isso aqui é tipo um C Onde encaixa ela aqui Tá vendo? Pode tirar essa, botar essa aqui Aí quando tiver montado já aqui Você quer fazer um vídeo com ela aqui Com a tela exposta É só tirar que ela vai uma tampa reserva Coloca aqui e tampa Aí sua visão noturna já tá com a tampa sem o Vio Finder Bora lá, bora adiantar aqui um pouquinho Bem, já colada aqui a peça no lugar A peça do PVC A qual ainda não tem nome ainda Quem tiver um nome pode sugerir aí nos comentários A gente bota o nome dela e vamos chamar ela a partir de hoje No nome aí que for mais cotado Se tiver mais like no nome aí sugerido A gente vai chamar essa peça assim Esse, eu vi o Finder Como ele é de fábrica Ele tem uma borda aqui Não sei se vai notar Esse aqui eu já lixei Fiz a lixagem dele E esse aqui ainda não fiz Só retirei aqui Tirar um novo aqui pra mostrar Melhor E assim Tirar ele aqui O Vio Finder Ele tem uma quina Justamente pra engatar lá na No visor da câmera Lá na câmera Lá eles colocam esse ferrinho aqui No visor lá E esse aqui encaixa Ele tem um ímã aqui Mas o qual não segura não Ele tem uma quina Você vai aqui Ele tem uma quina aqui A gente retira essa quina aqui Pra poder tá fazendo A colagem Aqui eu retirei os ímãs Mas se quiser Não precisa retirar o ímã não É só lixar Um macetezinho legal também É botar esse plástico Que vem nele aqui Plástico bolha A gente coloca aqui dentro Justamente pra Pra não cair sujeiro na lente Pra não tá limpando De arranhando Quando você não coloca A imprevisto aí Aí fica dessa forma Aí agora pra colar A gente já vai fazer A colagem aqui Vamos fazer o alinhamento Dele aqui Previamente lixado A peça Como a gente tem feito Lixando os dois lados A gente vai fazer A colagem dela aqui Na posição Se for Fizer a mira canhota Bota pro lado Se desejar Na mira normal Coloca aqui Pro lado direito Tá vendo Aí vamos fazer a colagem Depois que a gente fizer a colagem Deixar dar uma secadinha Com uma leve pressão A gente vai fazer o corte Então vamos lá Fazer a colagem A gente vai marcar Bem aqui Nesse cantinho aqui Fazer essa marcaçãozinha Porque a gente vai cortar aqui Eu corto com a lixadeira Pode ser com a furadeira Com aquele disco Um discozinho de corte Que tem Vende no AliExpress Os montes aí Na Shopee também tem Você vai fazer Essa corte aqui Pode ser com a faca de serra Ou com um estilete Se quiser cortar bem Cuidado aqui Retirar essa parte Depois só fazer a lixagem aqui Retirar a rebarba aqui Passar uma lixa Depois Posteriormente fazer A pintura Lembrando aqui Gente Que nós vamos ter que tampar Essas borrachinhas aqui Com Pode botar silicone Ou uma fita Justamente porque Isso aqui vai pegar Na tela da câmera Não é bacana Porque a tinta Vai sair um tempo Vai ficar pregada aqui Não vai ficar legal não Vai ficar marcado no caso E essa borrachinha aqui Também é um macete Tem gente que pinta aqui E depois a câmera não fecha A gente vai pegar Uma borrachinha velha Ou um elástico Qualquer coisa Um fio E colocar dentro Disse aqui Entendeu A gente vai colocar Dentro disso aqui A gente vai passar O fio aqui Como se fosse a borracha Justamente para não Encher de tinta o canal Aí quando a gente for montar A gente monta Com a borrachinha original Limpinha Tudo bonitinho Antes de fazer a pintura Passa uma fita aqui Ou um plástico Envolva aqui Na beirada aqui Justamente para não pintar O vio finder Fica feio A gente vai fazer Aí pode fazer a pintura Por aqui por dentro Por fora Já isolada a borrachinha E essa parte aqui E o vio finder Aí pode passar a tinta Que fica zerado Quem gostou Pode deixar o seu like aí galera Se inscreva no canal aí Porque eu não sou daqueles Youtube enjoado Que fica toda hora Botando vídeo não Pode ficar tranquilo aí Que volta e meia A gente bota um vídeo E que não vai te atrapalhar em nada E vai trazer Mais conhecimento Para a nossa área À medida que a gente vai aprendendo A gente vai repassando Galera Fica com Deus Tamo junto E é nóis Aí meus meninos Ficam falando Rapaz O Magas Ele é topado Ele tem até um estúdio Para poder fazer as filmagens Das peças Ele montando Só tem ferramenta louca E aquele negócio todo Ele tem um estúdio Topado Só para fazer esses vídeos Vou mostrar para vocês Aqui meu estúdio Aí galera Aqui eu abestalhar Olha aqui Esse aqui É minha iluminação Do estúdio Aqui Eu refleto lá Do quintal Que eu tirei Para fazer aqui Aqui minha oficina Com as peças aqui Para quem nunca tinha visto Minha oficininha Uma oficininha humilde Aqui Tá aqui As câmeras A gente tá Esse aqui Topado de câmera nova Aqui Tá cheio de câmera As câmeras Estão aqui dentro Já modificada Ali ó Tá as ferramentas Ali Que a gente faz Os vídeos Ele é a ferramenta Daqui uns dias Quem sabe Tá chegando uma nova Ali Dando um spoiler Vamos fazer mais vídeo Bacana As ferramentas De pesca Também Se vão começar A fazer vídeo De pesca Esse ano Para mostrar no canal Para Tirar de melhor Esse aqui É o nosso Tripêzão Original Feito só Com peça De SJCAM Olha aí Que massa O bicho Um bicho Daquele Que garra O GPS No carro Eu não sei Nem o nome Disso aqui Meu amigo Mischa Que me deu Valeu Mischa Obrigado Tá servindo Muito bem Tá aí Galera Esse é o Making of Do Maccabi Bora lá Tamo junto É nóis